A vida me sorri então Recolho os cargos que deixei no chão Milhares de recordações transformam tudo em canções E essa daqui é pra você Se eu pudesse desfazer tudo de errado entre nós E apagar cada lembrança sua que ainda existe em mim Eu sei que nada que eu diga vai trazer Um longe pra mais perto de mim dessa vez Porque gostar de alguém vai ser sempre assim Inreversível A vida me diria então Percebo quando é triste te esperar então Mas acho forças pra cantar Quem sabe você possa me escutar Eu só queria te dizer Se eu pudesse desfazer tudo de errado entre nós E apagar cada lembrança sua que ainda existe em mim Eu sei que nada que eu diga vai trazer Por longe pra mais perto de mim dessa vez Por que gostar de alguém vai ser sempre assim Inreversível Inreversível A cada passo que eu dou pra frente Sinto o meu campo indo pra trás A cada hora que eu vivo sem sentido Parece me fazer te querer cada vez mais Trago em mim dessa vez Trago em mim apenas um sorriso Trago em mim apenas um sorriso Trago em mim apenas um sorriso Pra te receber Mas acabo sempre triste e sozinho Procurando uma maneira de entender Se é irreversível para mim Então é irreversível pra você Se tudo tem que ser assim Então deixa assim Então deixa assim Mas só queria te dizer Se eu pudesse desfazer tudo de errado entre nós E apagar cada lembrança sua que ainda existe em mim Eu sei que nada que eu diga vai trazer Por longe pra mais perto de mim dessa vez Por que gostar de alguém vai ser sempre assim Inreversível é só o fim Inreversível é só o fim pra mim Quantas vezes eu fugi Distraindo os meus sentidos Tantas vezes nada quis Distratando os meus amigos Outras tantas discute Só pra não te enxergar Estava aqui Estava aqui Entre promessas e dispensas Apostas e certezas Cada vez mais Quero fugir das derrotas Sorriso na cara Estou de volta Quero fugir das derrotas Sorriso na cara Estou de volta Algumas vezes Algumas vezes eu menti Desprezando os teus sorrisos Todas vezes Todas vezes eu te quis Provocando, discutindo Traz todo o amor pra mim Se ele fugir das derrotas Assim, esta tudo aqui Está tudo aqui Entre promessas e despensas, apostas e certezas, cada vez mais Entre promessas e despensas, apostas e certezas, cada vez mais Quero fugir das derrotas Sorriso na cara, estou de volta Quero fugir das derrotas Sorriso na cara, estou de volta Estou de volta Estou de volta Quando eu mais precisei, nunca mais eu vi você Foi difícil esquecer Perdoe o paz, nem pensei Só o tempo irá dizer Não tem como entender Hoje eu tenho o que esperar Mas meu dia vai chegar O mundo não volta Não posso mais parar É só correr atrás Nem tudo mudou Não quero mais pensar Do que ficou pra trás E nada vai voltar Vais voltar Vais voltar Vais voltar Vais voltar Vais voltar Quando eu estava ali Sem saber pra onde ir É melhor me lembrar Sempre penso em conseguir Nunca penso em desistir Deixo a vida rolar Hoje eu tenho o que esperar Mas meu dia vai chegar O mundo não volta O mundo não volta Não posso mais parar É só correr atrás Nem tudo mudou Não quero mais pensar Não quero mais pensar Do que ficou pra trás E nada vai voltar Vais voltar Vais voltar Vais voltar Não posso mais parar É só correr atrás Nem tudo mudou Não quero mais pensar Não quero mais pensar Do que ficou pra trás O que ficou pra trás E nada vai voltar Vais 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 voltar